Um dia de aulas das pôneis. Vamos crianças, subam no ônibus. Dá amizade. Se acomodem, crianças, pois a viagem pode ser um pouquinho longa. Coloquem um cinto e não coloquem a cabeça fora da janela. Vou deixar vocês lá na escola. Esse ônibus está demorando. Acho que é verdade. Mas acho também porque é o caminho lá na escola para a parada do ônibus. Deve ser muito longe, né? Né, cremosa? Ai, tá bom. Escuta. Eu vou esperar. Ai, ele chegou. Finalmente. É mesmo, estava demorando. Você não querem com a gente? Queremos. Então vem. Já sabem as regras, né? Já sabemos, senhor... Senhor motorista. É mesmo. Antes de ouvir você falar para as nossas amigas. É mesmo. Uma de cada vez crianças não podem, não podem sair da fila, uma fila única, sem tropeçar porque senão vocês vão se machucar. Tá bom fiscal, fiscal Shani amor, pai, não é hora de dormir Ai, sai. Oi. Escuta. Tapu. Pá papapá, pera papapá. Tão poderio, né? Já entraram Muito bem, alunos A aula começou Não quero ver tagarelices E nada que tenha Não quero ver conversas Eu só quero ver você Abrindo seus livros e prestando atenção na aula Está certo? Vou fazer a chamada Quem não responder a chamada Vai ficar com falta Está bem, professora? Escuta, Lu Presente Desce Aqui, professora Jackzinha Aqui Diamond Tiara Aqui, professora Sempre presente, né, Diamond? Sweet Bell Presente, professora Lindinha 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 Faltou, professora Está bem Faltou, né? Coração Aqui, professora Sabia Só vieram esses? Esses seis? É Ih, voltaram muitos, né? Foi, professora Estou Eu ouvi dizer Que estão Respirados E com alguns Com catapora Verdade? Verdade, professora Então vamos começar A agenda Por favor Depois da agenda Agora Abra o seu livro Na página 82 Já E façam Depois de um tempo Agora me deem Os seus livros Para eu Corrigir a tarefa de casa E essa E essa Que eu passei No quadro Agora Ponto Está bem, professora Obrigada Obrigada Estão Liberados Para o lanche O que foi? Você está passando mal? Desce Estou, professora Mas É só um pouquinho De tautura Está bom Depois Do lanche E do recreio Podem voltar Para as suas casas Vou devolver Seus livros Coloquem já Na mochila Assim que Entruirá E o ajudante Do dia Ah Ia esquecendo Do ajudante Do dia O ajudante Do dia De hoje É Escuta Eba Uhul Pode entregar As agendas E As tarefas Viu? Está tudo certo Pronto 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 Eu deixei a minha Adoro Seu adianto Mais ou menos Todo dia É adiantar Todo dia É ele Escuta Quer parar de me chamar De escuta? Quero Estão Liberados Liberados Ó O sino já está tocando Podem ir para as suas casas Eba Uhul Estão Livre Mas amanhã Eu tenho Álbum Eu vou tudo também Eu vou tudo também É